Nova, aí você pode observar já as pessoas, ok? É no local onde aconteceu esse achado de cadáver, onde uma pessoa foi encontrada sem vida dentro do rio Acaraú. Aí você pode observar policiais militares, policiais militares, ok? A população também está aí no local e eu tenho conhecimento, ok? Tenho conhecimento, chega portanto nesse momento a informação de que o corpo desse rapaz que foi encontrado agora há pouco aí no rio Acaraú está em adiantado estado de putrefação. Essa é a informação, no momento nós não temos ainda a identificação desse corpo que foi encontrado por populares às margens do rio Acaraú. Essa é a informação de agora para você que está acompanhando aí o programa Sobral na Mídia em todo o Brasil, ok? Estamos aqui na cidade de Sobral, passando essa informação desse achado de cadáver aí no rio Acaraú. Até agora nós não temos a identificação desse rapaz que foi encontrado. Segundo informações, eu tenho conhecimento e eu estou tentando buscar essa informação que um rapaz estava desaparecido ou continua desaparecido, claro, e seria lá da cidade de Cariré, ok? O rapaz que estava desaparecido. Eu não estou dizendo que é esse rapaz que foi encontrado, ok? Hoje, no finalzinho da tarde, já início de noite aí no rio Acaraú. Essa é a informação que chega aqui para a nossa equipe de reportagem. Nós estamos acompanhando, aí você pode observar nas imagens, que fica próximo exatamente ao terminal rodoviário, certo? E também a ponte que dá acesso à Avenida Monsenhor Aluísio Pinto. Eu tenho informação que o corpo já saiu do local, ok? Já foi levado, o corpo já foi levado através do rabecão da perícia forense, ok? Portanto, está aí a informação. Se você que está acompanhando aqui o programa Sobral na Mídia, sentiu falta de um ente querido, nas últimas 24 horas que você se dirija até o Instituto Médico Legal. O corpo já foi levado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Sobral, porém, sem a devida identificação. Eu estou aqui colhendo mais informações, ok? Para você que está acompanhando, mais precisamente, onde esse corpo foi encontrado, fica ali, entre o bairro do Tamarindo e o bairro do Tamarindo. Do lado de cá é o bairro do Tamarindo. Do outro lado é o bairro Dom Expedito, ok? Portanto, está aí a informação. Foi afogamento? A respeito desse caso, teria sido um afogamento? Nós não sabemos, ok? Daqui para frente, a polícia civil, aqui da cidade de Sobral, vai, portanto, investigar esse achado de cadáver. Hoje, na parte da manhã, uma criança de 12 anos de idade acabou perdendo a vida em um acidente de trânsito na estrada que dá acesso ao Distrito do Jordão. Daqui a pouco, nós vamos trazer essa informação aqui no programa Sobral na Mídia, ok? Portanto, voltando aqui para a informação a respeito do corpo desse rapaz, desse homem, aliás, que foi encontrado agora há pouco no Rio Acaraú. Nós não temos ainda a identificação. A polícia já começou as investigações, na verdade, para saber o que aconteceu, ok? Nós estamos aqui no programa Sobral na Mídia, trazendo as informações, as informações da última hora, aqui no programa Sobral na Mídia, um canal aberto para a sua informação. São 18 horas e 15 minutos na cidade de Sobral. Você está acompanhando o programa Sobral na Mídia, um canal aberto para a sua informação. Daqui a pouco, nós também vamos trazer a informação de um crime de homicídio que aconteceu ontem, ontem na parte da tarde, ali no bairro do Expedito, mais uma pessoa foi executada a bala. A gente vai trazer essa informação aqui dentro do programa Sobral na Mídia. e mais informações a respeito também do acidente de uma criança de 12 anos na estrada que dá acesso ao distrito do Jordão. Mandar um abraço aqui para o Pedro Júnior, acompanhando o nosso programa em Fortaleza, no Gereissat 2. Pedro Júnior, um abraço aí no seu trabalho, acompanhando aqui o programa Sobral na Mídia. São 18 horas, mais 16 minutos na cidade de Sobral. Aqui um canal aberto para a sua informação. Nós estamos trabalhando em nome de CM Cosméticos. A CM Cosméticos tem uma variedade de produtos das marcas Vela, Maxi Line, Portier e muito mais. Temos secadores, pranchas, maquiagens, tudo para salão de beleza. Você vai encontrar na CM Cosméticos. Anote aí o telefone da CM Cosméticos. É o 90803-2694. A CM Cosméticos fica na Rua Domingos Olímpio, no centro de Sobral. Fica na Rua Domingos Olímpio, no centro da cidade de Sobral. Deixa eu falar também de Essencial Lanches e Restaurantes. Sobral agora dispõe de um restaurante e lanches na Avenida do Contorno. Essencial Restaurante e Lanchonete na Avenida do Contorno. Café da Manhã, Almoço, Merenda e Janta, lá no Essencial Restaurante e Lanchonete, em frente ao centro de convenções. 21 44 24 99. É o telefone aí de Essencial Lanches e Restaurantes. Deixa eu falar também do Centro das Rações. Centro das Rações. Rações, banho e tosa, medicamentos. Você pode levar o seu cãozinho para tomar medicamentos. Ali no Centro das Rações. Fica na Diogo Gomes, aqui na cidade de Sobral. 36 11 22 45. Eu falei, Centro das Rações. O Pet Center também fica na Diogo Gomes. Ok? Especialidades. Nós temos rações especializadas, acessórios, medicamentos e consultas. Eu falei, Pet Center, Avenida Diogo Gomes, 12 50 e 8 36 11 22 45. Olha, deixa eu dizer também que estou trabalhando em nome do Centro Clínico Plasfran. Plano de Assistência Familiar. Quem tem Plasfran tem total assistência clientes especiais. Daqui a pouco eu vou conversar com o Gilberto Gandes. Ele vai fazer um esclarecimento de uma situação que está acontecendo aí com o Centro Clínico Plasfran. Alguém está utilizando o nome do Centro Clínico Plasfran para, na verdade, levar vantagens. Eu não sei bem como é, mas o Gilberto vai falar para a gente fazer esse esclarecimento aqui no programa Sobral na Mídia. Olha, a Stick Bom Sorvetes tem o sorvete mais gostoso da cidade de Sobral. Stick Bom Sorvetes. Sorvetes cremoso, delicioso e saboroso. É, a Stick Bom Sorvetes fica na Coab 3. O sorvete mais gostoso da cidade de Sobral é da sorveteria, aliás, é da fábrica Stick Bom Sorvetes na cidade de Sobral. Gente, deixa eu falar também da Escola São Francisco. A Escola São Francisco agora tem o Esfacucinho, ok? Garanta sua estabilidade profissional no Esfacucinho da Escola São Francisco, 9679-2655. É o telefone da Escola São Francisco aqui na cidade de Sobral. Deixa eu falar também do Diplomata Motel, não mude de amor, mude de ambiente. Eu falei, Diplomata Motel, na BR-222, ótica Rose Vizio, também está com a gente, 3614-8283. É o telefone da ótica Rose Vizio na cidade de Sobral. Deixa eu falar também da Norte Motos. A Norte Motos é a maior revendedora de motos do norte e nordeste do Brasil. A Norte Motos, 3112-0070, é o telefone da Norte Motos. Você quer tirar sua carteira nacional de habilitação? Agora procure a Autoescola Ruda, 3614-9522. É o telefone da Autoescola Ruda, aqui na cidade de Sobral. Vá lá e faça, portanto, uma visita, eu falei, Autoescola Ruda, na cidade de Sobral. Gente, deixa eu falar também da arte gesso. Decoração com arte em gesso, somente com a arte gesso, aqui na cidade de Sobral. Anote aí o telefone de contato, 93-33-1311. É o telefone aí da arte gesso, na cidade de Sobral. Onyx Academia, não mude de academia, aqui é a sua casa. Onyx Academia, Avenida Humberto Lopes, na cidade de Sobral. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Jota Filho, acompanhando aqui o programa Sobral na Mídia. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Fernanda Silva, Rosiane Matias, Helena Lima, Raimundo Nascimento, Benedita Lino, está em Paguaçu Mirim, acompanhando o nosso programa. A Jesuína Nascimento, ela também acompanha aqui o programa Sobral na Mídia. Ok? Olha, daqui a pouco eu vou trazer, eu já tenho aqui mais informações, e atenção, já tenho mais informações a respeito, ok, produção? Veja aí, porque está lá na sua elite, está legal? Já está me mandando aqui mais informações a respeito, ok, do rapaz que foi encontrado, informações preliminares, que foi um homicídio. Olha aí, já estamos recebendo, nesse momento, aqui uma informação, estamos recebendo a informação, dando conta de que o homem que foi encontrado morto, agora há pouco, no Rio Acaraú, provavelmente ele foi executado, provavelmente foi executado, ele foi executado. Segundo informações, o corpo apresenta sinal de violência. Não se sabe se a faca ou a bala, ok? Não se sabe ainda se foi a faca ou a bala. Aí você pode acompanhar na imagem aqui do Sobral na Mídia, para você que está acompanhando, olha o trabalho aí do corpo de bombeiro, gente. Olha o trabalho do corpo de bombeiro. Você pode observar, nesse momento, você que está acompanhando aí o programa Sobral na Mídia, está aí os bombeiros que foram exatamente retirar esse corpo que foi encontrado agora há pouco às margens do Rio Acaraú, aqui na cidade de Sobral. A informação é de que provavelmente esse rapaz foi executado, hein? Foi executado e teve o corpo jogado dentro do Rio Acaraú, ok? Nós estamos exatamente tentando buscar mais informações a respeito desse caso. Daqui a pouco a gente volta para comentar mais informações sobre esse achado de cadáver. 18 horas 25 minutos está só começando o programa Sobral na Mídia, o maior programa de notícias, debate e entretenimento na rede social. Dinâmico, sem medo da verdade, Olivando Alves, o repórter policial. Acesse Sobral na Mídia ponto com ponto BR Sobral na Mídia ponto com ponto BR O compromisso com a verdade A vida deu sinais é preciso aprender a dirigir. Nessa hora procure os especialistas. O que você precisa para tirar sua habilitação? Ser maior de 18 anos, RG, CPF, comprovante de endereço, exames médicos do DETRAN, curso de legislação, prova de legislação, aulas práticas, carro ou moto, exame prático de direção. Venha se habilitar na melhor de Sobral Porque o nosso diferencial é você! Quem compra no Lojão Pessoa Só tem a ganhar Variedade de produtos, tudo para o seu lar Opções de pagamento, preço baixo pra pagar Tradição em vender barato Lojão Pessoa Lojão Pessoa, a loja mais completa da cidade Aqui sim, você encontra uma linha completa de utilidades domésticas Confeições, calçados, artigos para recém-nascidos, cama, mesa e banho E muito mais Lojão Pessoa Fácil de comprar Fácil de pagar Aproveite Lojão Pessoa Tradição em vender barato Camocim Coreau E Sobral Fácil de pagar Fibra Ótica Fibra Ótica Fibra Ótica Fibra Ótica Ótica Fibra Ótica Sobral na Mídia, com Olivando Alves. Bom, são exatamente 18 horas, mais 29 minutos na cidade de Sobral. 18 horas, 29 minutos, aqui um canal aberto para a sua informação. Deixa eu mandar um abraço aqui para... Deixa eu mandar um abraço aqui para o Roque, ok? Cadê o Roque? Exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Roque, é amigo aí do Expedito Monteiro. Está acompanhando o programa lá no distrito de Jaibaras. Muito obrigado aí o nosso ouvinte, internauta Roque, acompanhando aqui o nosso programa na rede social. Olha, daqui a pouco eu vou trazer mais informações a respeito de um jovem de 12 anos que sofreu um acidente de trânsito e acabou morrendo na estrada do Jordão. Ontem teve crime de homicídio, muita bala aqui na cidade de Sobral. Teve um crime de homicídio à bala e daqui a pouco a gente traz a informação. Esse homicídio aconteceu ali no bairro Dom Expedito, nas proximidades ali do Camerão. Próximo também do Norte Shopping, aqui na cidade de Sobral. Olha, deixa eu mandar um abraço para você que está acompanhando o programa Sobral na mídia em todo o Brasil. São Paulo acompanhando aqui o nosso programa. A gente agradece pelo carinho da audiência. O Adão Souza, boa noite, Olivando Alves. Olivando, só lembrando que no dia 17 de agosto, ok, tem um baile dos amigos no Balneário Casageiras, em São Domingos. Ok, meu amigo Adão Souza. Muito obrigado. E atenção, hein? E atenção porque, deixa eu ver aqui... Olha, sábado agora, dia 20, você está convidado, sábado dia 20, o Arraia Força Jovem, lá da comunidade de Ipoeirinha. Quadrilha, casamento matuto, ok? Muitas comidas típicas e tem mais. Concurso do Xote e temos também o desfile da Rainha do Milho, lá na comunidade de Ipoeirinha. Está bacana, ok? O ambiente é aprazível e tem o desfile, ok, da quadrilha, gente. Do Arraia Força Jovem, lá da comunidade de Ipoeirinha. Olha, eu estou vendo aqui a possibilidade de sexta-feira eu trazer, ok, algumas meninas que fazem parte aí do Arraia para vir aqui para o nosso programa, ok? Para falar um pouco a respeito desse evento que é tradição lá na comunidade de Ipoeirinha. E tem mais, tem Rosinha do Acordeon puxando o fole e você é nosso convidado especial. Dinâmico, sem medo da verdade, Olivando Alves com repórter policial. Estamos apresentando Sobral na Mídia, com Olivando Alves. Bom, são 18 horas e 33 minutos na cidade de Sobral. Aqui um canal aberto para a sua informação. Deixa eu ver aqui. Muitos internautas hoje comentando. Bom, gente, eu estou recebendo novamente aqui no programa Sobral na Mídia o Gilberto Gandes. Ele é do grupo Plasfran, certo? E ele tem um esclarecimento a fazer aqui no nosso programa. Gilberto Gandes, boa noite, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal de notícias Sobral na Mídia. Boa noite. Boa noite, Olivando, boa noite a todos que acompanham Sobral na Mídia, nas redes sociais. Mais uma vez, é um prazer estar aqui em seu programa, um programa de muita expressão na cidade de Sobral, para falar sobre alguns esclarecimentos para os nossos associados. Certo. O Gilberto Gandes, ok? O que foi que aconteceu? Explique detalhadamente o que aconteceu. Bem, Olivando, queria, em nome do grupo Plasfran, estar passando aqui para todos os nossos associados, que está ocorrendo um fato na cidade de Sobral, onde uma outra empresa está visitando os clientes nossos, né? E pedindo para esse nosso mesmo cliente estar cancelando o nosso plano, que o plano deles, eles dão uma vantagem melhor, e que inclusive levam até a casa do cliente uma suposta pessoa, dizendo que esta pessoa é médico, e através dessa visita está prescrevendo medicações, está vendo tratamentos, e inclusive nós tivemos um pequeno problema com dessas pessoas que obteve essa visita, que por sinal não era nosso cliente, era um senhor que era cardiopata e também hipertenso, esse mesmo grupo de pessoas, de representantes de outra empresa, veio a visitar esse cliente, e esse rapaz, essa pessoa que se passou por médico, pediu com que ele abandonasse todos os medicamentos que ele estava utilizando no momento, e esse medicamento estava errado, e pediu com que ele fosse ao centro clínico fazer uma consulta. Só que esse mesmo cliente, ele não tinha condições de pagar uma consulta no centro clínico, e o que ocasionou é que ele voltou novamente ao posto de saúde para falar com o médico que lhe atendeu lá. O médico que lhe atendeu, ele contou toda a história para o médico do posto de saúde, o mesmo veio a entrar em contato com a gente, com o centro clínico Plasfran, falando sobre o ocorrido, e então a nossa diretoria passou para esse profissional, esse especialista, que nós não trabalhamos com esse sistema de consulta domiciliar. Todas as nossas consultas, Olivando Alves, é prestada no nosso centro clínico, que fica na rua Menino Deus, número 505, aqui na cidade de Sobral. Nós, do grupo Plasfran, não fazemos nenhum tipo de consulta, não acompanhamos nenhum tipo de tratamento domiciliar. Todos os nossos procedimentos são feitos no nosso centro clínico. Isso foi explicado para o especialista do posto de saúde, que o mesmo veio se desculpar, e, assim, nós achamos uma atitude até criminosa, porque nós do grupo Plasfran, do centro clínico, prezamos muito a honestidade, a transparência, a responsabilidade com a saúde dos nossos associados. Então, isso assim, o grupo está esclarecendo a todos os associados e pedindo que, se vocês receberem alguma visita de pessoas, de outra empresa, se dizendo que faz tratamento ou que faz consulta domiciliar, não caia nessa, é uma fraude, é uma atitude criminosa que outras empresas estão fazendo para, contra o grupo Plasfran. Certo, você realmente tem razão, porque realmente essa atitude é, de fato, uma atitude criminosa, tá certo? E seria até interessante o grupo Plasfran fazer até um boletim de ocorrência para que as providências sejam tomadas, ou, evidentemente, para que a polícia apurasse até, isso aí é até estelionato, né, rapaz? Pode ter certeza que caracteriza um estelionato, não é isso, ô Gilberto? Sim, esse grupo está agindo de má fé, né, está ludibriando, né, os clientes, né, prometendo uma especialidade, prometendo uma atividade que eles não vão ter condições de prorrogar. É até mesmo porque uma especialidade, um médico, ele não vai prescrever nada na sua casa, no domicílio, ainda mais uma pessoa sendo cardiopata e hipertenso, como era essa pessoa, né, que foi visitada por esses representantes de outra empresa. É assim, é brincar com a saúde do ser humano, porque a saúde é uma coisa muito séria, a consulta médica é uma coisa muito séria, então a gente não pode estar caindo nessa enganação dessas pessoas que estão visitando os nossos associados. Então, mais uma vez, quero agradecer... Ô Gilberto, como foi que o Grupo Plasfran tomou conhecimento dessa situação? A própria vítima chegou até a empresa para explicar o que estava acontecendo? Não, o que ocorreu foi que quando essa pessoa, ela procurou o posto de saúde, né, e entrou em contato com o médico que estava fazendo o acompanhamento e o tratamento do mesmo, né, e ele passou a situação, naturalmente a pessoa já entrou em contato com a gente, o especialista, pensando que essa pessoa fosse cliente do Grupo Plasfran, mas não era cliente nosso, era cliente de uma outra empresa e nós esclarecemos ao especialista que nós não trabalhamos com esse tipo de procedimento que é consulta domiciliar. Você deixou entender, a própria vítima foi até o posto de saúde, né, entendeu? Foi até o posto de saúde e falou lá para o médico que estava sendo assistido pelo centro clínico Plasfran, se eu não entendi, foi isso? Isso, é. Ah, tá certo. Sendo que outra empresa do mesmo segmento, ok, a pessoa utilizou desse argumento, não é, Gilberto? Exatamente. Eles utilizaram desse argumento, só que o cliente não era nosso, né? Sim. E houve esse incidente, então, para não ocorrer mais casos como esse dentro da cidade de Sobral e também das cidades que ficou vizinhas, nós do Grupo Plasfran, toda a diretoria, resolvemos dar esse comunicado, né, fazer esse comunicado a todos os nossos associados que não entrem nessa, que tomem cuidado, a saúde é uma coisa séria, é, a saúde nós tratamos com toda a responsabilidade, com todo o compromisso e com toda a transparência. O Grupo Plasfran não é à toa que ele está há mais de 30 anos na cidade de Sobral e região fazendo esse trabalho não só na área fúnebre, que nós também somos pioneiros aqui na cidade de Sobral, como também na assistência médica. Ok, Gilberto, mais alguma coisa? É, o Livrando, eu queria só agradecer mais uma vez o espaço no seu programa, Sobral na Mídia, agradecer a todos que acompanham o Sobral na Mídia nas redes sociais e fazer um convite também, aproveitando aqui o espaço, fazer um convite a todos os nossos associados que no dia 27 de julho, a partir das 8 horas da manhã, no Centro Clínico Plasfran, na rua Menino Deus, número 505, vai estar vendo a campanha de doação de sangue, né? O Emoce, em parceria com o Grupo Plasfran, vai estar fazendo esse evento. Então, quero convidar todos os associados que nos visitem no dia 27, façam essa doação de sangue, porque quem doa sangue, doa vida e estamos aí junto com o Emoce nesse evento para doar sangue, né? Certo, será no dia 27, não é? Isso, dia 27 de julho, a partir das 8 horas da manhã, no Centro Clínico Plasfran. Ok, Gandes, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa Sobral na Mídia e a gente coloca o nosso espaço à disposição aí do Centro Clínico Plasfran para maiores esclarecimentos, ok, Gilberto? Muito obrigado mais uma vez, Olivrando, obrigado a todos que acompanham o Sobral na Mídia e um forte abraço, tenha uma boa noite em nome do Grupo Plasfran. Bom, são 18 horas e 42 minutos, 18 horas e 42 minutos na cidade de Sobral, aqui um canal aberto para a sua informação. Deixa eu mandar um abraço todo especial aí para a nossa amiga Maju Empréstimos, aqui na cidade de Sobral, ok? Hoje eu tive o prazer de conhecer pessoalmente a nossa amiga Maju Empréstimos, a Maju. A Maju tem uma vasta experiência nesse sistema de empréstimos, porque ela trabalhou durante muito tempo e foi muito tempo mesmo no Banco Bradesco aqui da cidade de Sobral, né Maju? Um abraço para você, desejo que você tenha sucesso, porque você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito educada, muito atenciosa, ok? E nós desejamos sucesso aí no seu trabalho profissional. É uma pessoa que trabalha com responsabilidade, ok? Porque trabalhar, gente, com esse negócio de empréstimo, tem que ter muito cuidado e tem que ter muita responsabilidade. E a Maju, apesar de ter trabalhado durante muito tempo em agências bancárias aqui na nossa cidade, é uma pessoa que tem experiência, ok? Um abraço para você Maju. Fiquei muito feliz em conhecer você pessoalmente. Você é muito educada. Ah, e a minha amiga Fran, aí daqui limpo, está mandando um abraço para você. Tá certo, Maju? Um abraço, tudo de bom e que Deus possa iluminar os seus caminhos. Nós estamos aqui, Maju, ao vivo no programa Sobral na Mídia da rede social. Tá bom, querida? Um abraço e muito obrigado por acompanhar também aí o nosso trabalho, ok? Estamos apresentando Sobral na Mídia com Olivando Alves. Dinâmico, sem medo da verdade, Olivando Alves, o repórter policial. Acesse Sobral na Mídia ponto com ponto BR. Sobral na Mídia ponto com ponto BR. O compromisso com a verdade. Acesse Sobral na Mídia ponto com ponto BR. Vindo a Sobral, não deixe de passar nas Casas Arruda. Lá você encontra um completo sortimento de utilidades do ar. Plásticos, alumínios, vidros, inox, além de perfumes importados, bolsas femininas, material escolar, brinquedos nacionais e importados, imagens de santos e muito mais. Nas Casas Arruda, você compra com todos os cartões de crédito e no cheque predatado. Casas Arruda, agora com uma mega estrutura que vai facilitar suas compras. Loja 1, Rua Coronel Diogo Gomes, 1397, em frente ao Mercado Central. Loja 2, Rua Domingos Olímpio, 589, Centro Sobral. Fones 3611-6782 e 99641-2000. Com a nova promoção da Plasfam, até Einstein vai ficar maluco. É isso mesmo, a nova promoção da Plasfam, sua indicação vale dinheiro. Você, associado da Plasfam, se indicar um familiar ou um amigo e esse vier a fechar o plano, você ganha 100% de desconto na sua mensalidade do mês. É isso mesmo, 100% de desconto na sua mensalidade do mês. Indicação premiada Plasfam, sua indicação vale dinheiro. Indicou, familiar ou amigo. Fechou o plano, você tem 100% de desconto na sua mensalidade do mês. Venha para melhor. Plasfam, Plasfam é o plano da sua vida. Plasfam, Plasfam é o plano da sua vida. Regina Cabelereira. Regina Cabelereira. Cortes, escova progressiva, mechas, luzes, hidratação e cauterização. Botox capilar. Regina Cabelereira. Regina Cabelereira. Rua Aristeu Barbosa, 470, bairro Domingos Olímpio, em Sobral. Fone 993364797. Regina Cabelereira. Estamos apresentando Sobral na Mídia, com Olivando Alves. Bom, são 18 horas, 18 horas e 49 minutos na cidade de Sobral. Vamos aqui com as informações aqui no programa Sobral na Mídia. E atenção, olha, a respeito do desaparecimento de um rapaz lá do município de Cariré. Deixa eu passar essa informação rapidamente. O rapaz que está desaparecido lá do município de Cariré é esse aí. É Daniel da Costa Brito, ok? Tem 24 anos, aliás, tem 24 horas que a família dele não sabe o seu paradeiro. A família está bastante preocupada, principalmente o pai dele. Se por acaso alguém vê esse rapaz entrar em contato nos telefones 8124-7657 e 9984-1155. Esse rapaz que está desaparecido, ok? E é lá da cidade de Cariré. Se alguém tem alguma informação, entra em contato aqui com o nosso programa Sobral na Mídia na rede social. Mandar um abraço para a minha amiga Sueli Leonardo, lá na cidade de Cariré. Ela faz parte do blog Cariré Notícias, mandando essas informações aqui para o nosso programa. Estamos apresentando Sobral na Mídia, com Olivando Alves. Bom, são exatamente 18 horas 51 minutos aqui na cidade de Sobral. Olha, gente, a respeito, ok, do acidente de trânsito que aconteceu hoje na parte da manhã, na estrada Jordão, ao distrito, aliás, a cidade, aliás, ao distrito de Jordão, ok? Portanto, está aí já a informação. O rapaz, identificado por Renan. Esse jovem aí, identificado como Renan, 12 anos de idade, ok? Ele sofreu um acidente de trânsito. Segundo informações, ele ocupava um veículo e acabou pulando do veículo, certo? E sofreu um acidente. Há uma informação de que o veículo, quando ele caiu, teria passado por cima. Nós não sabemos ainda se esse rapaz, esse menino, essa criança, estava, ou seja, ele caiu, e quando ele caiu, ele morreu. Havia uma informação de que teria um carro passado por cima dele, certo? Mas esse carro não apareceu. Esse acidente de trânsito aconteceu hoje, na parte da manhã, por volta de 9 horas e 30 minutos da manhã de hoje, lá na estrada que dá acesso ao distrito do Jordão, aqui no município de Sobral. Portanto, está aí essa informação para você que acompanha o programa. Mandar um abraço aqui para o Júnior Linhares. Boa noite, parabéns pelo trabalho jornalístico. Muito obrigado, os nossos internautas, acompanhando aqui o programa. Olha, para finalizar o programa de hoje, são 18 horas e 53 minutos na cidade de Sobral. Deixa eu dizer o seguinte, mais um homicídio aconteceu aqui na cidade de Sobral. Aí você pode observar já a imagem do rapaz que foi executado ontem, aqui na nossa cidade. Ok? O crime aconteceu por volta de 15 horas e 30 minutos de ontem, quando dois homens, conduzindo uma motocicleta, fizeram diversos disparos contra sua vítima, que tentou se defender, adentrando em uma residência, na Rua Espanha, no bairro do Expedito. Infelizmente, esse rapaz que você está acompanhando aí, foi o rapaz que foi executado ontem. Esse local aí é a Rua Espanha, lá no bairro do Expedito. Ele foi identificado por Vitor Rodrigues de Souza, 29 anos de idade. Ok? Ele foi executado por duas pessoas. Segundo informações, ele era de Fortaleza e estava morando há algum tempo aqui na cidade de Sobral. Uma equipe da Polícia Civil, aqui da cidade de Sobral, esteve no local da ocorrência, adotando as providências. E até o presente momento, o crime não foi desvendado. Ou seja, a autoria não foi identificada até o presente momento. Estamos aguardando aí a investigação da polícia, a conclusão aí do trabalho de investigação da polícia. O Edvaldo Filho ajuda, também está acompanhando a gente. Muito obrigado. Bom, são 18 horas e 55 minutos na cidade de Sobral. Quero agradecer os nossos patrocinadores. Ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma informação rapidamente aqui. Ok? Portanto, está aí a informação que a gente está passando. Mas deixa só eu passar mais detalhes sobre o rapaz conhecido como Daniel, lá da cidade de Cariré, que está desaparecido. Eu falei que estava 24 horas, mas não. Desde sábado, desde sábado que a família procura o rapaz lá da cidade de Cariré, ok? Que está desaparecido. Salete Marques, muito obrigado. Deixa eu agradecer nossos patrocinadores. Ótica, Rose Vizio, Onyx Academia, Arte Gesso, Diplomata Motel. Agradecer também os amigos do Pet Center e também do Centro das Ações. Em nome de Essencial Lanches e Restaurantes, aqui na cidade de Sobral, na Avenida do Contorno. Nossos agradecimentos a Norte Motos, a Escola São Francisco, Estique e Bonsolvetes, CM Cosméticos. A CM Cosméticos tem uma variedade de produtos para você que é proprietária de Salão de Beleza, aqui na cidade de Sobral, do Centro Clínico Plasfran. Muito obrigado pelo carinho da audiência da Arte Gesso, em nome também da Onyx Academia, aqui na cidade de Sobral. E do Centro das Rações, ok? Um abraço, boa noite, muito obrigado pelo carinho da audiência. Estamos finalizando mais uma edição do programa Sobral na Mídia. E no decorrer aí da nossa programação, ok? Nós vamos, você pode ficar atento aí no nosso trabalho, porque nós vamos tentar buscar mais informações a respeito desse rapaz que foi encontrado morto no Rio Acaraú, no finalzinho da tarde de hoje. aqui na cidade de Sobral. Cooperadora, aliás, cooperadora Carmélia, acompanhando o Neto Maciel, Elisete Lopes, Javanzinho, manda um alô pra mim, na Bahia, acompanhando aqui o programa, ok? Aí pede pra eu mandar um alô pra mãe dele, que é a Ivonete, lá no bairro do Sumaré. Boa noite, fiquem todos na paz de Deus e até amanhã, se Deus quiser. Acesse Sobral na Mídia ponto com ponto BR Sobral na Mídia ponto com ponto BR O compromisso com a verdade